Oi gente, super prático e uma delícia. Gente, vamos precisar do pão de forma. Esse pão já tem dois dias com ele em casa. Então já tá meio durinho, tá? Vamos aproveitar e fazer. Cortamos a lateral. A gente vai aproveitar também, tá? Vamos fazer a farofa e vai ficar assim. Vamos colocar no liquidificador. Vamos levar pra passar normalmente. Olha como fica, gente. Fica uma farinha. Com o nosso pão, vamos passar. Vamos colocar água pra facilitar a nossa vida, não é mesmo? E colocamos um pouquinho de água assim. Só um lado, não precisa ser os dois. Para o recheio, eu vou usar calabresa, tá frita e queijo mussarela. Vamos colocar calabresa e o queijo mussarela. Simplesmente vamos enrolar. Apertamos. Vai ficar assim. Vamos precisar de um ovo E uma colher de chá rasa de farinha de trigo. Misturamos. Colocamos 10 ml de água. Agora, simplesmente passamos. E passamos na farinha que a gente fez. Agora, simplesmente vamos levar pra fritar. Fica uma delícia. Vamos recortar por cima, tá? Olha que delícia. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.